Olá, crianças! Aqui é a Tia Di e esse é mais um EBD na TV. A tia vai cantar, vai orar e vai contar uma historinha para vocês hoje. E a tia está aqui para falar da Bíblia. Isso mesmo, a tia vai falar da história da Bíblia. Mas vamos começar orando, depois a gente canta uma música. Tá bom? Para a gente orar, lembra que a gente tem que fazer as mãozinhas. Cinco dedos nessa mão, cinco dedos na outra mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Então, vamos juntar as mãozinhas, fechar os olhos e repetir a oração da tia. Tá bom? Papai do céu, muito obrigado, porque o Senhor cuida da gente. Muito obrigado pela minha família, pelas tias que dão aula e muito obrigado, principalmente, por Jesus. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. E a música que a tia vai cantar agora, a gente vai falar do telefone que Deus quer falar com a gente. Então, a gente tem que ouvir a voz de Deus. Então, a gente vai pegar o telefone. Como que faz o telefone? Trim, 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 trim. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, prove de Cristo a voz. Quietinho, nos vamos, pois ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Muito bem, a história que a tia vai contar, como a tia já falou, está aqui na Bíblia. A gente vê a história na Bíblia. E essa história é sobre um casal. Um homem e uma moça. O nome da moça é Isabel. E o nome do homem, Zacarias. Eles eram velhinhos já. E eles ainda não tinham tido filho. E eles estavam tão tristes, porque eles não podiam ter filhos. Mas eles estavam sempre servindo a Deus. Sempre fazendo a vontade de Deus e pedindo para Deus. Mas eles já estavam velhinhos. Então, eles já tinham perdido a esperança. E aí, um dia, um anjo falou, Tanto com a Isabel, quanto com os Zacarias. Falou para eles que Deus ia mandar um filho para eles. E sabe o que aconteceu? Vocês acham que eles acreditaram de primeira? Eles eram tão velhinhos que eles não acreditaram. Eles não acreditaram. E aí, Deus ficou triste porque eles não acreditaram. Porque Deus, quando promete para a gente, Ele cumpre a promessa. Porque Deus sempre cumpre as promessas dele. Então, Ele falou para Zacarias e para Isabel que era verdade para eles confiarem. E eles pediram perdão para Deus. Zacarias ficou triste e pediu perdão porque ele não acreditou. Ele orou, pediu perdão, mas ficou muito feliz. Porque o anjo falou para eles que eles iam ter um filho. E eles estavam se preparando para receber essa criança. Para eles terem esse filho, falar de Deus, cuidar do neném, trocar a roupa, dar banho, cuidar direitinho. Porque era Deus que estava dando esse neném para eles. Então, Ele orou agradecendo e pedindo perdão. Então, aqui é a Isabel com barrigão. Ela já estava com o neném. E eles estavam felizes porque Deus tinha dado essa benção para eles. Você é um presente de Deus para a sua família, para o papai, para a mamãe, para quem cuida de você. Você é um presente de Deus para essa família. Deus te fez para essa família e para ela cuidar de você. Para essa família cuidar de você. Deus cuida de você usando essa família. Então, eles sabiam disso. E eles estavam muito gratos a Deus por esse presente que ia ser o bebê. E ela estava muito alegre. Olha só como ela está feliz. A Isabel e o Zacarias. Isabel e Zacarias receberam esse neném. E sabe como era o nome do neném? João. Eles tiveram esse neném e chamaram de João. Ficaram muito felizes e cuidaram muito bem desse neném. Agradecendo muito a Deus por ter cumprido a promessa e pedindo perdão por eles terem duvidado. Porque Deus sempre cumpre as promessas. Assim como Ele prometeu que enviaria Jesus. Deus sempre cumpre. Então, Ele prometeu que ia dar um filho para eles e ela ficou grávida. E ela teve o João. O neném João. E eles cuidavam tão bem de João. Eles tiveram João. Eles davam banho no João. Trocavam ele. Davam comida. João foi muito bem educado. Eles ensinavam da palavra de Deus para o João. E João saiu espalhando a palavra de Deus quando ele era mais velho. Então, eles cuidaram muito bem e souberam também agradecer muito a Deus por eles terem ganhado esse presente que foi o neném. O neném João. Isabel e Zacarias tiveram o pequeno João. E Deus sempre cuida da gente. Deus sempre ouve a gente. A gente também tem sempre que ouvir a Deus. A gente tem que ouvir a Deus. Ouvir a voz dEle. Não duvidar, acreditar que Ele vai sempre cumprir o que Ele promete. E Ele sempre faz o melhor para a nossa vida. Então, a gente tem que agradecer. A gente vai orar mais uma vez. Pedir para Deus. Para a gente poder agradecer mais. Confiar mais nele. Ouvir mais a voz dEle. E saber tudo isso no nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Juntando as mãozinhas e fechando os olhos. Papai do céu, muito obrigado, porque eu sou um presente para a minha família. Muito obrigado, porque o Senhor me fez. Muito obrigado, porque o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Me faça ouvir mais a Tua voz. E me faça crer mais na Tua palavra. E guardar no meu coração. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. E a tia vai deixar aqui um versículo para vocês lembrarem. Esse versículo está em Salmo 118, versículo 7. O Senhor está comigo. A gente tem que lembrar. Vamos repetir? Salmo 118, versículo 7. O Senhor está comigo. Então, é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.